Música Você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias. Saiba como reclamar dos serviços dos planos de saúde. Alunos pré-selecionados ao FIES já podem fechar contrato. Alunos aprovados no Pris e Procel da UEPA tem até amanhã para fazer a matrícula em Altamira. As memórias do Largo de Nazaré. Hoje é quinta-feira, 11 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos falando de planos de saúde. As reclamações envolvendo os planos de assistência médica estão aumentando. Em 2015 houve um aumento de 9%, o que resultou em mais de 70 mil reclamações. Nesta reportagem vamos saber as atitudes que o consumidor deve tomar caso tenha problemas para utilizar os serviços oferecidos pelo seu plano. Os problemas envolvendo os planos de assistência médica vêm crescendo. Em um ano foram registrados 164 mil cancelamentos por conta do mau atendimento. Em 2015 a Agência Nacional de Saúde Suplementar registrou 72 mil reclamações. Esse número representa um aumento de 9% e na maioria dos casos essas reclamações envolvem a não cobertura de procedimentos e reajustes na mensalidade. A nossa relação usuários do plano de saúde privados com as operadoras é uma relação difícil, é delicada. A nossa obrigação é tão somente pagar, pagar pontualmente ou não, mas pagar. E a deles é prestar a cobertura para procedimentos, para procedimentos de alta complexidade, os chamados PAC, e também coberturas para exames. Principalmente o do destaque agora, o reajuste para aquele usuário do plano de saúde que completa, atinge 60 anos. Coitado deste usuário. O reajuste sempre é magnânimo, é enorme, é muito alto, é desproporcional. E as outras motivações são as não coberturas. De acordo com o advogado, em caso do plano de saúde não arcar despesas de algum procedimento, ou ainda se negar a realização de algum atendimento, o consumidor deve fazer a judicialização. Ele tem que procurar, sim, o poder judiciário para fazer valer. Ah, mas o plano de saúde diz, não, mas por exemplo, não, mas isto não está, este procedimento, este exame não está incluído no rol para cobertura. Tudo bem, se a ANS não incluiu no rol de cobertura, é outra coisa. Mas vamos pensar nós todos aqui com calma. Saúde é vida, vida é saúde. Então, são os dois bens juridicamente tutelados maiores que nós temos, a vida e a saúde. Então, mesmo que não estando, ah não, você está morrendo, está, mas não está, não existe essa cobertura. Então, você vai morrer, não, você não vai morrer, não, é dignidade humana. O poder judiciário manda, mesmo assim. É importante que todos os clientes saibam os direitos contidos na resolução número 259 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Faça uma consulta, vou chamar de dever de casa. Entre na internet, digite em resolução ANS 259 de 2011, que ela só tem um objetivo, quando ela foi editada, quando ela passou, quando entrou em vigor. Desde janeiro de 2016, a ANS liberou mais de 20 novos procedimentos e exames, e os consumidores devem ficar atentos a eles. Por exemplo, quem tem câncer de próstata, agora vai ter acesso, uma cobertura, não precisa brigar, tem uma cobertura a um medicamento oral. O teste, a vedete, entre todos, mas a vedete é o teste rápido para a dengue e a chikungunya, que antigamente levava 10, 15 dias. Hoje, o exame é feito no laboratório e sai no mesmo dia, sai na mesma hora. É chamado teste rápido para a ferir, a testar, se está com a doença chikungunya ou com a dengue. O advogado orienta que todos os clientes procurem conhecer os seus direitos em relação aos planos de saúde. O que eu estimulo é, não deixem, não deixem de exercer o direito de vocês, denunciem, ainda tem a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. A Agência Nacional de Saúde, ela não vai dizer, plano de saúde, dá cobertura para esse consumidor. Não, ela não vai advogar a nossa causa, ela vai investigar a denúncia e, se for confirmada a postura errada, ilegal do plano de saúde, ela vai instituir multa e a multa é pesada. Então, pode demandar, inclusive, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ainda falando de saúde, a anemia falciforme é uma doença genética que pode aparecer principalmente em pessoas negras. Ela se caracteriza por uma alteração no sangue que dificulta o fluxo de oxigênio pelo corpo. Vamos conhecer nesta reportagem um pouco mais sobre essa doença. A anemia falciforme é causada por uma mutação genética responsável pela deformidade dos glóbulos vermelhos. Para ser portador da doença, é preciso que o gene alterado seja transmitido pelo pai e pela mãe. Se for transmitido apenas por um dos pais, o filho terá o traço falciforme que poderá passar para os seus descendentes, mas a doença não se manifesta. O nome melhor conhecido é a doença falciforme. É uma doença hereditária congênita, ou seja, uma anemia hemolítica, onde a criança já nasce com uma alteração genética na forma dos glóbulos vermelhos. Onde esse glóbulo vermelho tem uma vida média curta. Quando esse glóbulo vermelho seria para se ter 120 dias, ele só tem 20 dias. Hoje ele se arrebenta. E com isso a pessoa tem necessidade de transfusão de concentrado de hemácia ou outros tipos de tratamentos. O diagnóstico é rápido e pode ser feito ainda quando a criança é recém-nascida, pois hoje já existe incluso ao teste do pezinho um exame que permite a identificação da doença e melhora o tratamento. A partir de abril de 2010, foi incluído na segunda fase do teste do pezinho a triagem para hemoglobinopatias e doença falciforme, onde o diagnóstico é dado através do teste do pezinho. Os principais sintomas da anemia falciforme são dores nas articulações e palidez. Após o sexto mês de vida, a criança pode ter dores na mão, no pé, às vezes enche o pezinho e a mão, e às vezes é tratado como reumatismo. E nesse caso já é crise dolorosa da doença falciforme, aonde nós chamamos de crise mão-pé. Não há tratamento específico para anemia falciforme. Os portadores precisam de acompanhamento médico constante para manter a oxigenação adequada nos tecidos e a hidratação, prevenir infecções e controlar as crises de dor. Esse tratamento começa a partir do diagnóstico da criança. E é importante por quê? Porque a doença não tratada pode levar à morte. A doença falciforme pode ser curada através do transplante de medula óssea. Passa a pessoa a ser transplantada, ela tem que passar pela hidroxureia, ela não responder ao tratamento, ou tem outros critérios também importantes para a indicação do transplante. E tem que ter uma irmã ou irmão de pai e de mãe, aonde o HLA, ou seja, o exame de histocompatibilidade, é 100% compatível. Iris tem 18 anos. Aos 5, a família descobriu que ela tinha doença falciforme. O principal prejuízo da doença são as dores intensas. Não atrapalha, a rotina é normal mesmo. Só que tem que ter mais cuidado, né? Não tem dor no corpo todo, né? Aí tem que vir para o irmão para fazer o tratamento. Dados divulgados pelo IBGE apontam que a inflação oficial de janeiro deste ano foi a mais alta para o mês em 13 anos. Dois grupos foram responsáveis por 70% da inflação. O setor de transportes, porque as passagens de ônibus ficaram mais caras, e o setor de alimentos. A chuva dos últimos meses afetou as lavrouras brasileiras e levou a Companhia Nacional de Abastecimento à única alternativa de comprar arroz e feijão de outros países, gerando aumento no valor. O brasileiro come em média 25 quilos de arroz por ano e sete em cada dez pessoas comem feijão pelo menos cinco vezes por semana. O preço do feijão carioca, que é o mais consumido do Brasil, já tinha subido mais de 30% no ano passado e o quilo do arroz ficou cerca de 10% mais caro. Você acompanha agora a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Rio Branco, no estado do Acre, a previsão é que o tempo fique nublado com pancadas de chuvas isoladas. A temperatura mínima chega a 24 graus e a máxima a 32. Em São Luís, no estado do Maranhão, o tempo deve estar nublado, mas sem previsão de chuva. A temperatura mínima será de 25 graus com a máxima de 32. E em Castanhal, no estado do Pará, o tempo ficará encoberto com possibilidade de chuva. A temperatura mínima chega a 24 graus com a máxima de 29. E a gente lembra você de casa que você pode participar da produção do Nazaré Notícias todos os dias. Você pode enviar uma sugestão de temas para as nossas reportagens, temas para as nossas entrevistas ou as suas dúvidas para os nossos entrevistados. Você pode ainda enviar uma foto para ser exibida aqui no jornal todas as segundas e sextas-feiras. Você pode participar pelo WhatsApp, número 98802-3444. Você envia sua mensagem e participa com a gente. Durante o feriado de Carnaval, oito acidentes foram registrados nas rodovias estaduais do Pará. Uma redução de 50% em relação ao ano passado, de acordo com o balanço divulgado hoje em Belém pela Polícia Rodoviária Estadual. Segundo a PRE, 3.750 veículos foram revistados pelos agentes e 24 pessoas foram presas após fazerem o teste do bafômetro. Três pessoas morreram em acidentes na PA 140, no Nordeste Paraense. O mesmo número de vítimas registrados em 2015. Neste ano, sete pessoas ficaram feridas em colisões envolvendo veículos. No ano passado, foram 12. Uma situação que se tornou rotina, o envio indevido de cartão de crédito. O cartão de crédito é enviado para a residência das pessoas e no mês seguinte, contas e anuidade, seguros e outros serviços são cobrados. O Superior Tribunal de Justiça considera a prática abusiva. Para adquirir algum bem, muitas pessoas utilizam como opção o cartão de crédito. Mas uma prática que está cada vez mais comum é o envio do cartão sem a solicitação, o que pode gerar multa administrativa à empresa bancária. Ela pode receber, até mesmo se ela for reincidente. Quando a gente vê se também se gerar, principalmente se esse cartão gerar algum tipo de dívida para o consumidor, pode até mesmo gerar às vezes que ele se inclua em qualquer cadastro de inadimplência. E aí sim, a gente com certeza pode gerar sim. De acordo com a súmula 532 aprovada pelo Superior Tribunal de Justiça, a prática é considerada abusiva. O Código de Defesa do Consumidor proíbe a entrega ou envio de qualquer serviço sem a solicitação prévia. É proibida a prática, tanto que existem justamente as ações que o consumidor deve, pode e deve fazer para que isso não se torne um problema para ele. Segundo o Procon Pará, até setembro deste ano foram registrados 715 atendimentos envolvendo cartões de crédito. Destes, 47 atendimentos foram para cálculos de prestação de atraso, 45 envolvendo taxas de juros e 23 atendimentos de cobranças indevidas. É cobrança abusiva, é cobranças que não foram feitas. A gente também dá recomendações sobre internet, antes de fazer uma compra na internet, você se verificar se aquele site realmente é idôneo. Quando você entrega o seu cartão para alguém pelo contrato, você é responsável por aquele cartão, então não dê sua assínia para ninguém. São várias recomendações que a gente dá para evitar também de chegar, mesmo você já tendo o cartão sendo seu, você de repente está pagando contas que não são suas. Caso chegue alguma cobrança indevida, o consumidor não é obrigado a pagar. Já no caso do envio não solicitado de cartão de crédito, é preciso seguir alguns passos. Não de maneira alguma, ele não tem que pagar absolutamente nada. O que a gente faz? A primeira coisa é que quando ele receba um cartão, ele não desbloqueie. Vem aquela coisinha de papel, dídeos, adicentes para desbloquear, não faça isso. A segunda coisa que ele pode fazer, entrar em contato imediatamente com a operadora que enviou o cartão para ele, abrir um protocolo, anotar esse número e dizer, olha, eu não quero o cartão, expor os motivos dele e aguardar se vem alguma coisa posterior. Se ainda assim o caso não for solucionado, o consumidor pode se dirigir ao PROCON. No momento que isso é feito, ele munido da sua documentação e dessas comprovações, ele vem aqui, nós vamos entrar em contato com a instituição financeira, a qual vão ter 10 dias para dar o retorno da reclamação dele. Feito isso, o consumidor volta aqui e vai estar no sistema, qual é a reclamação, qual é a resposta que a instituição financeira deu para o consumidor. Se ele ficar satisfeito, tiver tudo certo, acabou o problema. E às vezes até mesmo antes disso, no primeiro telefone que é dado, às vezes o problema já é acabado, o índice é bastante alto nisso. Caso contrário, ele não ficar satisfeito ou não tiver sido feito nada do que ele pediu, ele tem duas opções, ele continua aqui no PROCON. Nós vamos marcar uma audiência de conciliação entre ele e o banco, onde vai ser definido isso. E também, se ele se sentir ofendido, algum problema a mais, ele pode ir para a Justiça Comum, que é a parte cível. As bombas responsáveis pelo escoamento da água em Altamira, na região sudoeste do Pará, falharam após as fortes chuvas na cidade, causando transtornos e prejuízos para os moradores, que estão localizados abaixo da cota 100 e aguardam remanejamento. A empresa Norte Energia comunicou como o sistema de captação de águas pluviais irá funcionar no bairro Independente 2, no município. São mais de 400 famílias nesta situação. A reportagem é da equipe da TV Nazaré, em Altamira. De acordo com o engenheiro de obras da empresa Norte Energia, estas duas bombas com capacidade para captar 150 litros de água por segundo darão conta, a partir de agora, de drenar toda a água acumulada durante as chuvas no Independente 2. O sistema de drenagem implantado pela empresa deveria inibir as enchentes escoais águas fluviais para o rio Xingu, mas não foi isso que aconteceu no último domingo. A área, por estar abaixo da cota 100, recebe as águas dos bairros Independente 1 e 2 e alagam, deixando diversas famílias debaixo d'água. No domingo passado, aconteceu um fato que espero que não aconteça mais e que não vai acontecer, porque foi um bueiro que estava dando retorno das águas que a gente bombeava para o Xingu, estava retornando aqui para o bairro Xingu. Diante disso, nós fizemos a vedação desse bueiro que estava dando retorno e, consequentemente, resolvemos o problema. Para fazer a manutenção do sistema durante as chuvas, uma equipe ficará dedicada para monitorar o escoamento das águas dia e noite. A empresa também instalou telas de proteção que irão impedir a passagem do lixo. Bom, o lixo atrapalha, né? Porque é muito saco plástico, garrafa pet. Então, até nós pedimos à população que, nesse período aí, faça, recolha o lixo, não deixe garrafa pet, plásticos espalhados aqui no baixinho, que eles podem vir a danificar ou até atrasar a descida. Talvez danificar a bomba não, porque ela joga tudo para fora, pela potência dela. Mas pode atrasar, abaixar o nível. Por causa das enchentes, o Ibama determinou em novembro o remanejamento de mais de 400 famílias que moram no Independente 2. Esta semana, a empresa divulgou a lista dos moradores que serão realocados, mas ainda ficaram de fora 72 famílias não inclusas no processo de remanejamento. Para quem não foi considerado atingido pelos critérios da empresa, a estratégia da Norte Energia para escoar a água naquela área não gera confiança. Seu Antônio é morador desta área há mais de três anos e não acredita na medida paliativa implantada pela empresa. Não, não vai dar solução sobre isso aí não, porque no dia que a água estava funcionando as bombas deles lá. Não tem como dar, entendeu? A gente ficou preocupado. Só foi uma hora e meia de chover mais ou menos aqui. A água conseguiu atingir isso aqui, olha. Mas não tem condição. O que eles estão fazendo ali para mim não funciona não. Caso falte energia para manter o funcionamento do sistema, a Norte Energia informou ainda que conta com um grupo gerador portátil. Agora vamos falar sobre a população carcerária. Nos últimos 15 anos, o Brasil apresentou aumento de mais de 500% em relação à população carcerária feminina. Segundo a SUZIP, no estado do Pará, o crescimento é de apenas 2% ao ano. Estudos apontam que o Brasil possui a quinta maior quantidade de mulheres presas no mundo. Cerca de 68% dessas internas estão encarceradas por tráfico de entorpecentes. E metade tem entre 18 e 29 anos. Nos últimos 15 anos, a população carcerária no Brasil aumentou 567,4%. A taxa de encarceramento feminina está crescendo praticamente o dobro da masculina. Enquanto o público encarcerado masculino está crescendo na faixa de 5% a 6% ao ano, o público feminino está crescendo entre 11% e 12% ao ano. Essa é a média nacional. Segundo a superintendência do sistema penitenciário do estado do Pará, o crescimento é de 2% ao ano em todo o estado. Aqui no Pará, nós não estamos com essa tendência de crescimento. O encarceramento feminino aqui está crescendo em torno de 2% ao ano. É uma taxa de crescimento praticamente igual à taxa de crescimento da população carcerária masculina, que também é uma taxa de crescimento baixa, já que a tendência nacional está sendo na faixa de 6, 7% ao ano. Então, aqui temos hoje perto de 900 mulheres em todo o estado, para um universo de presos de pouco mais de 13.200. Então, portanto, o nosso público feminino está abaixo de 10% da representatividade da população carcerária total do estado. O principal motivo que leva o encarceramento das mulheres aqui no Pará também é o tráfico de entorpecentes. Diferentemente do público masculino, no universo feminino, Hoje, o tráfico de entorpecentes responde com praticamente 90% da população carcerária feminina. Então, esse aumento, ele se deve muito ao envolvimento da mulher com a atividade do tráfico de entorpecentes, que é um envolvimento que não está necessariamente ligado só à figura do companheirismo com o marido. Hoje, há muitas mulheres que estão presas por tráfico, que elas escolheram essa atividade criminosa como meio de vida. Ainda de acordo com a SUZIP, são realizadas ações de reabilitação e ressocialização com as internas. Hoje, mais de 60% da população carcerária feminina está envolvida em atividades educacionais. Nós criamos a primeira e até agora a única cooperativa dentro do sistema penitenciário, formada exclusivamente de mulheres presas, cooperativa de arte feminina, que envolve também um contingente de mulheres que trabalham na produção de materiais, de artesanatos, que são comercializados nas feiras de Belém. Nós temos as ações de trabalho. Estamos montando uma panificadora, já em fase final de montagem, de uma panificadora escola dentro do Centro de Recuperação Feminino, também para aumentar o nível de capacitação. São muitos cursos realizados com o Sistema S, para capacitação dessas mulheres, para que uma vez em liberdade, elas possam seguir as suas vidas sem utilizar o crime como meio de sustentação. Em relação à estrutura, o sistema penitenciário irá crescer para cinco unidades, com o objetivo de diminuir a superlotação. De uma unidade prisional, na capital, nós vamos crescer para cinco unidades em todo o Estado, fazendo com que o número de vagas para o encarceramento feminino, ele fique superior ao número de mulheres presas. Número esse que esperamos que nunca chegue a empatar. Nós não queremos crescer, nós queremos, na verdade, diminuir essa população carcerária. E você vai ver ainda nesta edição, alunos pré-selecionados ao FIES já podem fechar contrato. Alunos aprovados no PRIZE e PROCEL da UEPA têm até amanhã para fazer a matrícula em Altamira, as memórias do Largo de Nazaré. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de educação. Os alunos que foram pré-selecionados na chamada do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, já podem realizar o fechamento do contrato. Quem tem mais detalhes é Tamela Almeida. Os candidatos pré-selecionados na chamada única do FIES, que tiverem a sua inscrição validada na instituição superior, já podem comparecer à agência bancária para contratar o financiamento. Só neste primeiro semestre de 2016, foram ofertadas mais de 250 mil vagas em 1.337 instituições de ensino superior. Só podem participar do processo seletivo do FIES os candidatos que fizeram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2010. Tamela Almeida, para o Nazaré Notícias. Uma decisão da Justiça Federal tornou obrigatória a oferta de ensino médio diferenciado para os indígenas no oeste do Pará. Os cursos devem estar disponíveis para os estudantes dentro de 90 dias. A ação foi movida pelo Ministério Público Federal e teve como base a própria legislação brasileira, em que comunidades indígenas têm direito à educação escolar diferenciada e intercultural, com transmissão de conhecimentos nas línguas maternas dos povos. O objetivo é colocar a lei em prática por meio da ação judicial, já que atualmente cerca de 40 mil índios de diferentes etnias são obrigados a se mudar para o município mais próximo para continuar os estudos. A oferta de ensino médio diferenciado na região oeste do Pará deve ser feita pela própria União e pelo governo do Estado por meio de contratações, convênios ou acordos de cooperação técnico-científica que devem focar principalmente em professores indígenas. A decisão tem caráter de urgência e o prazo para o cumprimento dessa determinação do Ministério Público Federal começa a contar assim que a União e o Estado do Pará forem notificados. Os aprovados no PRIZE e no PROCEL da Universidade do Estado do Pará têm até amanhã para fazer a confirmação da matrícula no campus de Altamira, no sudoeste do Estado. O atendimento é feito no horário comercial. Para Altamira foram abertas 80 vagas para dois cursos. Os estudantes aprovados nos processos seletivos 2016 PRIZE e PROCEL da Universidade do Estado do Pará, UEPA, devem fazer a confirmação da matrícula presencialmente no campus. De acordo com a coordenação, o prazo encerra dia 12 de fevereiro. O resultado do vestibular, o UEPA, esse ano, saiu já na semana passada. E nós tivemos alunos aprovados pela primeira vez inscritos com a nota do Enem e também utilizando o PRIZE para a entrada que era a nossa chamada anterior. O prazo de matrícula vai ser feito em duas etapas, quatro e cinco, e depois do carnaval nós teremos no dia 11 e 12 para fechar a matrícula deles. Ao todo foram disponibilizadas 80 vagas na Universidade Estadual do Pará, campus Altamira, 40 para o curso de educação física e 40 para o curso de matemática. A confirmação da matrícula corresponde à entrega do cadastro feito na pré-matrícula juntamente com a documentação exigida pela instituição. Os documentos são as cópias de carteira de identidade e CPF, certidão de nascimento ou casamento, certificado de alistamento militar para candidatos do sexo masculino, título de eleitor acompanhado do comprovante de votação da última eleição para maiores de 18 anos, histórico escolar de ensino médio e certificado de conclusão, todos autenticados em cartório, comprovante de residência e uma foto 3x4 recente colorida. No ato de confirmação da matrícula, o candidato também deverá apresentar os documentos originais para a confirmação. Para quem quer confirmar a matrícula, as aulas começam dia 15 de fevereiro deste mês. A secretaria funciona no horário comercial, na quinta e na sexta, 4h05, e também no dia 11h12 ela vai estar funcionando no horário comercial para atender as matrículas. Guardar alimentos na geladeira é um procedimento básico, mas nem sempre nos preocupamos em saber se fazemos de forma correta. Como você conserva carnes vermelhas ou brancas? Sabe quanto tempo elas podem ficar armazenadas? Conheça algumas orientações na reportagem de Caroline Guimarães e Márcio Silva. Fazer supermercado e guardar os alimentos é automático para quem realiza rotineiramente essas atividades. Mas será que você sabe o que pode ser posto na geladeira e como isso deve ser feito? De acordo com essa nutricionista, a maioria das pessoas comete erros. Com certeza, geralmente fazem de forma incorreta, não sabem o local adequado onde armazenar esses alimentos. Os principais erros estão relacionados a enlatados, carnes e ovos. Geralmente eles guardam enlatados no refrigerador, que é totalmente errado. Você deve tirar o alimento da lata e passar para uma vasilha de vidro, ou uma vasilha plástica. Sempre colocando, não esquecendo de colocar a validade do produto. As carnes devem ser retiradas em embalagens, a embalagem que a gente fala primária, aquela que já vem do supermercado. Você retira, despreza o líquido e pode porcionar no freezer. Os ovos também não devem ser lavados. E você geralmente deve guardar na primeira prateleira do refrigerador. E não na porta, como geralmente as pessoas fazem. A disposição dos alimentos na geladeira depende das características desse alimento e do seu uso. É preciso também estar atento ao prazo de validade. Observem a geladeira da Casa da Michele. Ervilha, milho, sempre você tira da lata. Além da validade, você deve também colocar o nome do alimento. Aqui, sobras de alimentos que podem ser reaproveitados, também devem ser armazenados no máximo por dois dias, para fazer alguma preparação. As frutas, essas com cascas, não precisam ficar embaladas no papel filme, elas precisam ficar dessa forma. Goma de tapioca, que é muito comum, né? Na cozinha do Paraense, na geladeira do Paraense. Então você pode também colocar a validade. Normalmente, você geralmente deve coar primeiro, passar na peneira, para depois armazenar. E nas gavetas, aqui de baixo, você pode colocar frutas também. Se a fruta já tiver sido cortada, você deve, no caso do mamão, retirar as sementes, né? E depois passar um papel filme, e dura geralmente de três a quatro dias também na geladeira. Prestou atenção? Agora é só ter cuidado para evitar as doenças provenientes da má conservação dos alimentos. O risco é de uma intoxicação alimentar, de uma infecção intestinal, vômito, diarreia. As ciclovias e ciclofaixas da região metropolitana de Belém fazem parte do dia a dia de muitas pessoas que utilizam a bicicleta como principal meio de transporte. Mas para garantir o direito à livre circulação e à segurança dos ciclistas, é necessário contar com a educação dos condutores de outros tipos de veículos. Belém atualmente tem 70 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas pelas ruas da cidade. Esses corredores são vias que muitos ciclistas utilizam para diversos fins. Mas uma cena comum é a ocupação de automóveis nesta via, o que faz os ciclistas trafegarem pela outra pista. A maioria das vezes a gente tem que dar pelo meio da rua. A gente faz a curva aqui e tem que olhar para trás, né? Para ver se o carro não bater, a gente nem se bater aí no carro, né? Isso é errado, porque aqui é a ciclovia, né? Foi o que aconteceu ali agora, eu vinha, aí vinha direto e o carro estava vendo lá na minha frente, eu tive que esperar o sinal abrir, que era para ele poder sair para mim passar. Algumas pessoas que têm respeito, porque estacionam em cima, às vezes, da ciclofaixa, tem que dar a volta pelo meio da pista, mas o resto, além do março, ajuda muito, com certeza. A Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém realiza fiscalizações regulares e, se for preciso, autua o veículo. Quando é detectado, o condutor é notificado e isso é o estado para ele sair. Se não tiver o condutor no veículo, aí é acionado o guincho, o guincho leva para o pote de retenção. E aí ele vai pagar depois a diária do pátio e o guincho, né? Então ele pede a locomoção do seu carro para o pote de retenção. A população que se sentir prejudicada pela ocupação de veículos nas ciclofaixas podem fazer a denúncia através do número 118 e uma equipe da CEMOB será enviada para o local. De acordo com a CEMOB, há planos para a implantação de mais ciclovias em Belém. Nós estamos com 70 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas implantadas. Vamos implantar agora mais 40 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. A Duca de Caxias, a Protase, já é a nova implantação. A Antônio Baena também está sendo preparada. Então hoje você vai interligar desde o portal da Amazônia até a BR, do portal da Amazônia até a Icoraci, seguindo pela Júlio César, entrando aqui na Vida Centenário, onde nós estamos agora, seguindo pela Augusto Monte Negro com a implantação do BRT, ou pegando a Pedalos Cabral, Arthur Bernardes, seguindo para dentro de Icoraci. No trânsito, é importante que tanto os condutores quanto os pedestres sejam conscientes. A gente parte do princípio sempre que o próprio código diz, o maior sempre protegendo o menor, e todo mundo protege o pedestre. Mas o ciclista também tem que respeitar a velocidade, tem que respeitar o cruzamento semaforizado, quando fechar ele tem que parar para o pedestre poder atravessar. O ciclista é um condutor, de um veículo não motorizado, mas ele é um condutor. O condutor do veículo tem que respeitar, ter essa atenção, onde tem um volume maior de ciclistas, reduzir a velocidade, ou usar a buzina para estar orientando o que precisa. O próprio ciclista na ciclofaixa ou na ciclovia também tem que ter essa atenção, porque quando você tem ciclovia e ciclofaixas bidirecionais, que são duplos sentidos, e quando ele percebe que está vindo o ciclista na contramão, no inverso dele, tem que dar sinal de braço, orientando-os atrás, para ficar em fila indiana, para que você faça a ultrapassagem com segurança. O espaço passou por várias mudanças arquitetônicas ao longo do século. O Largo de Nazaré, como era conhecido, guarda muitas memórias e hoje abriga assuntuosa a Praça Santuário de Nazaré. Um espaço de oração dedicado à Mãe de Deus. Milhares de pessoas passam por aqui todos os meses. Em outubro, em apenas um dia, atrai mais de 2 milhões de romeiros. Muitos que já estiveram aqui podem ter se perguntado, como era esse espaço há séculos? A Praça Santuário é como muitos outros lugares, resultado da transformação da natureza. Mas como esse espaço foi modificado, é a grande história. Sua literatura aponta que aqui morava uma família do nosso Plácido, nosso conhecido Plácido. Então, era um sítio onde a família dele morava, e depois desse sítio, aqui tornou-se um arraial. Arraial no sentido de habitação portuguesa, um vilarejo. E depois do achado da santa, aqui vai se tornar, com a devoção pessoal do Plácido e dos outros vizinhos, esse espaço aqui, que era uma mata, ela vai ser roçada, e surge o Largo de Nazaré. É como se você chegasse hoje, comparando com a mata ou do Guilde, ou do Bosque Rodrigues Alves, aquele espaço ali de mata, com trilhas, e é onde tinha o córrego, ou o Igarapé das Pedras, também chamado de Igarapé da Santa, depois. Atualmente, o bairro de Nazaré assume grande importância para a cidade de Belém. A maior delas está ligada à devoção. O sírio em honra à Nossa Senhora de Nazaré. Antes do achado da imagem pelo Caboclo Plácido, em 1700, este era apenas um espaço de mata de várzea, que pouco ou quase nada significava para a cidade. O Plácido Encontro à Santa leva para casa e faz um altar. Então, na pesquisa, a gente considera isso como sendo a primeira edificação sacra ou religiosa que surge aqui em Nazaré. E aí, os olhares das autoridades vão se virar para cá por conta da devoção particular que vai gerar uma devoção da cidade, de quase todo mundo que estava ali. Belém, na época do achado, contava com 6 mil e poucos habitantes. A avenida que passa ao lado da Praça Santuário é uma das mais importantes da capital paraense. Mas antes, era apenas uma estrada, conhecida como Estrada do Utinga. Depois, passou a ser o Caminho do Maranhão. Posteriormente, Estrada de Nazaré. Logo depois, Avenida Nazaré. E hoje, Avenida Nossa Senhora de Nazaré. E assim como o nome da Rua Muda, a Praça Santuário também sofreu diversas alterações até chegar ao cenário que vemos hoje. Na época do Lemos, vamos considerar 1900, Lemos vai fazer uma grande mudança aqui. Vai implantar um coreto central, chamado Pavilhão de Vesta. Vai implantar nos quatro vértices os coretos, servir de calçamento. A linha do bonde já passava por aqui, nos paralelepípedos e nos trilhos. Então, você vai ter uma transformação a partir do achado. Você vai trazer o público para perto do Largo. E o Largo vai essa transformação em Praça Justi-Chermon, na década de 1900. Vai até 1970, como Justi-Chermon, quando é inaugurado já em 1982, o Conjunto Arquitetônico de Nazaré, ou o CAM, que já em 2006, passa a ser a Praça Santuário. O que muitos não conhecem são as curiosidades do espaço. Você já parou para olhar os monumentos erguidos aqui? Já buscou entender o que eles significam? A peça mais importante aqui é o altar-monumento. Nós temos um altar central, onde são celebradas as missas. E nos pontos que existiam os coretos, nós vamos ter aqui o monumento dos padres construtores. Esse é um obelisco de cruz, ali com o padre Afonso e o padre Zóia. E aqui na minha esquerda, nós vamos ter a concha acústica, que vai substituir o que acontecia no coreto central, no pavilhão de veste. Vamos ter aqui atrás o manto de pedra, ou o monumento ao Círio 200. Vamos ter também o monumento ao Plácido, logo ali na direita, e as bandeiras. Outra curiosidade está numa placa que poucos param para observar, mas que mostra a dedicatória da construção da praça. Quando eu encontrei a placa de inauguração da Praça Santuário, lá está escrito embaixo, esta praça foi projetada e dedicada à memória de Gema V. Bircário Martins. Eu pensei que fosse dedicada à Nossa Senhora de Nazaré, mas a pesquisa encontra esse dado curioso. Aqui, muitas histórias surgiram, diversos momentos foram vividos. Há quem lembre dos arraiais que aconteceram aqui, com os brinquedos e toda a diversão. Hoje, o uso é diferente. Há uma conexão forte entre a basílica e a praça. O espaço é cercado de grades, e a mudança no cenário altera o modo como as pessoas o utilizam. Nós tínhamos uma praça aberta. Na justificativa, a necessidade era de preservar o espaço como igreja, porque onde tem um altar e celebrações eucarísticas é uma igreja. Então, para evitar qualquer espécie de profanação, a gente acredita que tenha sido pensado e colocado o gradil por conta disso. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagem, você pode enviar mensagens pelo nosso WhatsApp. O número é 988023444. Se você quiser rever os nossos vídeos, você pode acessar o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus